Bora pra mais um dia aqui no interior, ó, minha Ravena, ela tá aqui ainda, como vocês viram no vídeo passado. Gostei muito da ideia de colocar ela na ponta de lá, porque aqui eu não gostei muito não, tá? Mas isso eu preciso da ajuda de alguém, porque ela é muito, muito pesada. Me lasquei toda! Eu me lasquei toda pra botar ela aqui, tá? Mas enfim, ó, deixa eu começar esse vídeo falando o seguinte. Eu vou prometer tudo e eu não sei o que que eu vou entregar pra vocês, porque o programar tava assim, ficar em casa, fazer algumas coisas. Mas a minha maravilhosa me convidou pra ir na cidade, o que que eu vou fazer? Vou passear com a minha maravilhosa e vou levar vocês junto comigo. Então nós vamos dar um pulinho na cidade, eu vou aproveitar pra ir no mercado também, tô precisando. Então fica comigo e vamos ver no que que vai desenrolar esse vídeo aqui. E depois eu quero contar pra vocês uma coisa sobre as formigas, a dica das formigas. Bora acompanhar o dia comigo, fica aqui, bora lá, vê o que vai acontecer? Sejam muito bem-vindos na minha casa, sejam muito bem-vindos aqui no interior. E bora que o dia promete! E agora a gente vai fazer o quê? Não sei! Vamos ver! Fui pegar o motosserra do pai, já fui na oficina deixar o carro, agora a gente tá no mercado. Bora fazer compra com mãe. A gente tá decidindo qual é a sobremesa do outro pai, vai levar o quê? Eu tenho assim, creme de leite. Leite condensado. Vou levar três de leite condensado no mercado. Não, eu preciso de mais de creme. Qual que eu levo? Aí, pode ser esse que eu uso mais. Acho que eu vou levar mais pra quem tem em casa, porque esse que eu uso mais. Coloco quatro creme. Você quer botar no feijão? Deixa eu ver pra levar mais isso aqui. Será que a validade tá baixa? Ah, não vale a pena, não. Eu comprei um creme aqui. Se você já está bando. Vale o dia 2025. Não é validade, tá bom? Acho que eu vou botar na sua sobremesa. Sempre quando a gente vai pra cidade, a gente faz mil coisas. E acabou que eu não gravei pra agilizar mesmo. Mas a gente passou a comprar a ração pros boi. A gente deixou o motosserra do pai. A gente deixou o carro do meu irmão na oficina. Foi uma loucura. A gente foi tanto lugar, mas tanto lugar, gente, que eu fiquei até com dor de cabeça. E não gravei muito pra vocês, mas a gente fez a compra, né, que domingo agora é dia dos pais. Então, a gente fez coisas assim, comprou bastante coisinha pra festa, sabe? E eu fico feliz comprando coisas pra casa. Meu pai ficou feliz, gente, que ele comprou um motosserra novinho e da marca que ele ama, né? Que é da Stil. Chegamos. A gente foi direto tomar café. A gente tava morrendo de fome. O pai também veio, tá lá cortando a grama. Veio tomar café também. Agora eu vou lavar a louça. Vou pra casa pra guardar minha compra. E quero mexer no meu jardim. Que acontece, eu aproveito mais esse horário do fim do dia. A gente comprou mais muda de recolho, alface, procurando a esponja e couve. Ô, mãe, cadê a esponja? Tá na outra pia? Pode estar lá na outra pia. Aí a gente comprou pinto e mais coisa do que precisava. Vou uma esponja aqui, vocês viram? Uma esponja. Então, vou fazer isso. Vou lavar a louça e vou lá. Aí a mãe vai plantar a alfacela. Ah, a mãe vai plantar agora? E eu vou mexer no meu jardim também agora. Vou tentar trocar de roupa e já vou fazer isso também. Fazer gravação na rua já é um pouquinho difícil. Porque a minha mãe é impossível. Quando eu penso em me gravar, ela já tá lá na frente, gente. Duas vezes eu perdi ela hoje. Porque eu tava gravando e a mulher simplesmente não me espera, tá? Ela vai. A mulher é ligada no 320. Nossas compras. Vamos começar a guardar. Já até trocou de roupa pra poder ir pra horta. Tava mexendo na horta agora. E olha o que ela me inventa agora. Olha o que ela me inventou. Ai, que bonitinho. É tudo fêmea. Então a gente vai ter agora o vinho caseiro. Agora a mãe vai fazer a casinha bonitinha pra eles. Enquanto tu acha que não tem mais nada, tua mãe não vai me inventar mais nada. Ela volta com o Pinto pra casa. É, agora vou tentar arrumar eles pra fazer uma casinha. Chegou o equipamento aqui pra testar, que é esse que eu tava muito, muito curiosa. O que vai acontecer? Ô Pinto, tu tá afogando com ela, amor? Tu tá afogando com ela? Diz a tia, deixa ela entrar, sabia? Pessoal, a tia faz umas vistas grossas, né? A tia faz vistas grossas com ele. Só que tu tem que ser bonzinho pra Laila, né? Sempre bonzinho pra Laila. Ó, eu vou deixar tudo aqui do que eu comprei. Vou guardar depois, que eu vou aproveitar agora pra plantar as coisinhas que eu peguei na cidade. Eu peguei mais alface e mais couve. Então vou aproveitar aquilo lá fora. Agora é um horário bom pra me mexer com a horta, que tá bem nublado, fim de tarde, sabe? Isso é que eu posso fazer à noite. Só o que era de geladeira eu guardei. E agora eu vou mexer no meu jardim. Primeira coisa que eu fui fazer foi molhar minhas plantas. Isso tem uma coisa que eu paguei a língua, gente, foi cuidar de plantas e gostar de cuidar de plantas. Exemplo, vai entardecendo, eu fico pensando, ai, tá na hora de ir lá molhar minhas plantas. Vê se as formigas tão comendo elas. Então sim, gente, eu me tornei a tia das plantas. E tô simplesmente amando essa fase. Olha a dica de ouro. Isso aqui, ó, é adubo. Eu que andava comprando aquele adubo, tu pega pela internet, sabe? Pra planta. Só que tu paga 15 reais num potinho, né? Isso aqui, ó, tu vai na agropecuária. Tu vai pedir, seu nome é adubo mesmo. É esse grãozinho aqui, ó, tu vai encontrar na agropecuária. Isso aqui é mais barato. Rende com a maravilha. E isso aqui dá uma vida pra tuas plantas. E agora o que eu vou fazer? Vou botar nas minhas moreias aqui na frente, aqui, ó. E vou vir com a mangueira molhando. Oi! Quê? Essa minha mãe realmente é uma figura. Mas vamos lá. Vocês vão colocar o adubo, tá vendo, na parte de trás da planta? Não bota muito não, tá? Porque ele é bem potente, esse adubo. E depois vem jogando a água. É uma bolinha. Ela não vai se dissolver na primeira parte que tu jogar água, não. E isso daqui dá uma vida pra tuas plantas. Elas estão bem bonitas já, mas elas podem ficar muito mais bonitas. E olha que flor linda que essa moreia dá, gente. Sou apaixonada nela. Aí fico falando de Shalaine. Não dá as coisas pra esse, Shalaine? Olha isso. Hum, eles picam tudo, gente. Eles picam tudo. A sorte é que eu te amo, Tiquinho, nenenzinho. Um pouco de adubo. Essa terra tá mais seca. Porque esse buraquinho a gente fez já ontem. Vou pegar um pouquinho da terra do lado. E esse matinho assim, ó. Vou fazer um monte de valinho pra segurar a água aqui, ó. É assim que a mãe me ensinou. Isso daqui é adubo, tá? Folha é adubo. E eu jogando as folhas embora. Vamos pra uma rotina noturna. Nunca trouxe vocês pra passar uma noite aqui comigo. E aí teve um comentário que falou assim, Alaine, como que é a tua rotina à noite, né? E aí eu falei, por que não mostrar agora? Cheguei em casa com as compras. Vocês viram? Deixei tudo, sol que é de geladeira. Fui cuidar do jardim. Porque à noite, né? Óbvio que eu não estaria na rua. E aí isso aqui eu posso fazer agora à noite. São... Agora deve ser umas nove e pouco da noite. Porque eu entrei. Fiquei aqui fazendo carinho na alha e tudo mais. E aí tava vendo alguns vídeos de umas amigas minhas e tudo mais. Passou o tempo. Agora tomei o banho e bora acordar pra vida. Vou aguardar essas compras. E depois eu vou fazer alguma coisa pra comer. Eu acho que esse é o ponto, mas assim, eu não sei como tem gente, né? Se tu mora sozinha aí. Como que é a tua rotina quando tu tá sozinha? Mas eu, Alaine, né? Se eu não for comer na mãe, não vai vir ninguém aqui em casa e tudo mais. E eu... Nesse quesito eu dou uma pecada. Por quê? Porque... Fazer comida só pra mim, às vezes eu tenho preguiça. Eu ando me esforçando bastante pra fazer comida e comer comidinha mesmo, né? Mas hoje vai ser um pão com ovo. Ai, eu comprei uma alface americana. Boto um tomate só pra dar aquele equilíbrio na vida. E vai ser minha janta. Ponto. Não vou fazer nada muito elaborado, não. Vai ser só isso. Que já tá ótimo. É... E por quê? Porque meio dia eu já comi uma esfirra de mãe. Ao invés de fazer almoço bonitinho. Será que sobrou uma esfirra da mãe? Ai, minha esfirra... Esquece do ovo. Eu acho que sobrou esfirra. Se sobrou, vou comer. Enfim, bora guardar as compras comigo e eu vou mostrar tudo que eu peguei hoje no mercado. Eu adoro quando no mercado tem caixa, porque eu coloco as coisas dentro da caixa e ainda uso a caixa pros primos. Vou mostrar bem rapidão que eu peguei. Tomate, batata. Eu peguei bastante batata, porque batata dura bastante na geladeira. Tomate eu vou congelar. E sim, dá de congelar, depois fica bom. Aí peguei cebola. Dois mamão, tava bonitinho, o valor tava bom. Peguei maionese e esse tomate aqui, ó. Tomate seco. Pra fazer um patê que fica muito bom, muito bom mesmo. Isso daqui é pra fazer a receita, que vai ter uma sobremesa pro dia dos pais, né? Eu quero levar uma torta de bolacha. Talvez eu vou até gravar com a mãe, junto com a mãe, e aí eu posto pra vocês, tá? Se a gente fazer... Peguei uma coquinha zero, porque é um vício. Peguei banana. Esse creme de leite aqui, eu gosto de ter bastante em casa, pra fazer massinha, adoro com creme de leite. Ovo tava precisando. Açúcar, porque agora eu tô muito confeiteira. Isso daqui é da mãe, acabou que eu passei na minha compra, porque ficou dentro do meu carrinho sem querer. Tenho que devolver pra ela. Peguei um leite só. Peguei essa linguiça aqui, ó. Porque pra fazer picadinha, aí eu... Eu gosto. Trigo, porque agora eu tô muito confeiteira, que eu já falei 30 vezes. Adoro, gente. Esse couve aqui, ó. Acho tão gostoso. Gosto bastante. Tá bonito, comprei. Agora me julguem, tá? Me julguem! Sim, gente. Pra noite da preguiça, é isso daqui que eu como. E de geladeira, eu peguei um iogurte. Tipo assim, a noite eu não tô com tanta fome, eu tomo um iogurte pra mijar o suficiente. Uma nata pra fazer uma sobremesa também. Queijo. Vou congelar esse queijo. E esse aqui é um pão de mãe que eu vou congelar também. E eu tô muito comendo essa alface aqui, ó. Eu não comprava essa... Eu comprava alface crespa, né? Depois que eu compreciei a comer essa americana aqui, ela é bem crocante, sabe? Pensa numa alface gostosa, de crocância, boa. E peguei dois pacotes de frango. E eu confesso pra vocês que o que me chamou a atenção foi o valor da compra. Deu R$332,98. Será que vocês conseguem ver? Acho que dá de ver, né? Eu achei caro. Eu achei bem, bem caro. Sabe por que eu não tava esperando que eu ia gastar esse R$300 e pouco? Lembra que eu fui naquele mercado, não sei o que, clube lá? E aí lá eu paguei tipo R$1.000, não, deu R$900, acho que foi. E eu peguei bastante volume de coisas. Então, tipo, o que tava faltando é pra fazer a sobremesa do dia dos pais. E fruto e verdura. Eu achei caro, por mais que eu peguei dois pacotinhos de frango, tá? Achei bem caro. Não esperava eu gastar R$300. Eu achei que eu ia gastar R$150, R$200, mas não R$300. Achei caro. Me conta o que que tu achou. Confesso que essa parte de guardar a compra, se desse de pular essa parte, eu gostaria. Mas é isso, né, gente? Vamos agradecer que tem dinheiro pra comprar comida. E é sobre isso. Ô, gente, vocês estão lavando e higienizando fruta e verdura? Eu não tô fazendo mais nada disso. Do saquinho vai direto pra geladeira. Só que a minha máquina de lavar louça tem uma função de limpar, esterilizar os alimentos. Esterilizar não, né? Higienizar, Laíne. Nunca usei. Quero ver se eu uso qualquer dia desse. Mas hoje, gente, foi isso. Eu enrolei, enrolei, vendo TV. E aí, na hora que deu nove e pouco da noite, falei, meu Deus, vou agilizar isso porque amanhã o meu dia tem que render. E aí, eu tenho coisas pra gravar. Eu não posso deixar pra arrumar essa bagunça amanhã. Tem que ser hoje. Nem secar o cabelo. Eu sequei ainda, gente. Vocês são assim também? A gente perde o braço, mas a gente não... Se a gente der de levar tudo uma vez só, a gente já leva, entendeu? Ó, vou pra dispensa. Esqueci do miojo. Peraí que eu vou levar vocês junto comigo. Peraí. Ah, gente, evitando... Pra evitar uma vinda na cozinha, ah, não tem problema. Ó, deu certo, viu? Assim eu não preciso vir duas vezes aqui. Essa forma não é aqui. Ela é lá em cima. Vou colocar ela pra cima. Esse creme de leite eu podia deixar bem à vista, porque a gente vai usar no final de semana já. Creme de leite. Eu acho que eu comprei muito creme de leite, mas tudo bem. Eu sabia que eu tinha um leite condensado em casa. Ah, eu ia pegar aquele moça, gente. Mas eu me recuso a pagar o valor que o leite moça paga. Nossa, gente, tá um absurdo de cara aquilo. Ah, eu fiquei apavorada. Eu levei a bolsinha e nem usei, porque eu botei na caixa. Eu gosto de pegar em caixa, por quê? Por causa dos primos. Aí eu pego... Porque eles adoram dormir na caixa, né? Em cima de caixa. Então... Por isso que eu peguei caixa. E não botei na bolsa. Ah, já lembrei de congelar um desse queijo aqui, né? Porque, querendo ou não, é muita quantidade. É bom, gente, no interior ter coisa congelada. Porque se chega uma visita, alguém que tu não tá esperando... Exemplo, segunda-feira eu vou receber uma prima minha aqui em casa. Eu não vou na cidade só comprar coisa pro café. Então é bom ter coisas congeladas. Facilita muito a minha vida. E depois que tu aprende a congelar e descongelar, que é o mais importante, né? Os alimentos de forma correta, a tua vida melhora mil vezes. Pra finalizar a geladeira, eu coloquei os ovos aqui. Eu achei que aquele que tava na geladeira tava estragado, mas eu acho que não tava, não. Ai, gente, eu tô numa fase que eu quero deixar minhas coisas bonitas, amostras, sabe? E aí... Mas a minha cozinha tá nessa situação ainda, né? Eu não tenho armário, tudo que eu quero fazer assim, ó. Um armário ali com, sei lá, bastante misto pra botar minha decoração toda, né? Tipo, a tábua pro meu irmão. Eu quero deixar a amostra. A minha boleira nova, eu quero deixar a amostra. Eu quero deixar esse aqui porque é fácil, né? Eu bato o olho na fruta, eu vou querer comer. Essas bolachas do André, eu quero deixar a amostra. Eu quero bancar, eu fico o quê? Não tô olhada, né, Laine? Finalizei. Isso aqui é da mãe, então, vou deixar aqui pra devolver amanhã. Esse meu pegador, eu amo ele, só que ele quebrou. Eu tentei arrumar de todo jeito, não consegui. Ainda machuquei os dedos. Vou levar na mãe pra ver se o pai consegue arrumar, né? Se dá de salvar ele, porque ele é muito bom, sabe? A borracha dele aqui é muito boa, ó. Porém, estragou aqui. Aí, vou levar, se conseguir consertar, ok. Se não, né, vou comprar outro, fazer o quê? Bancada tá toda aqui organizada. Ô, gente, olha aqui. Como é que eu não deixo essa bolacha do André aparente em cima da bancada? É essa daqui, a minha boleira, entendeu? As frutinhas. Eu tô nessa vibe, assim, de deixar as coisas em cima. Não, mas eu gosto da bancada livre. Mas eu tô assim, entendeu? É, vou deixar. Gostei muito da banana aqui, ó. E lembra que eu falei suspende o pão com ovo, né? Eu tenho ainda três esfirras da minha mãe, gente. Eu esquentei na airfryer, porque comida quentinha, né? E essa vai ter minha jata. E é isso, ó. Aí, agora, o que eu faço? Tá vendo, ó? Minha esfirra. Eu, a Laine, eu gosto de sentar na mesa. Ainda mais que eu tenho uma mesa maravilhosa. E aí, assim, na minha cadeira aqui, gente, ó. Eu fico horas e horas sentadinha ali. E aí, eu boto um vídeo. Alguma coisa assim. Ou eu fico falando com as amigas, com alguém. E aí, acontece. Mas hoje, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Tá friozinho aqui, tá? Tá bem friozinho hoje. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou me enrolar ali no meu sofá, com minha Laila. Vou comer minhas esfirrinhas. Vou assistir um pouco de TV. Depois, eu seco o cabelo. E partiu dormir, gente. Porque amanhã eu quero acordar cedo. A previsão não falava que ia cair chuva. O bom, a Ravena ama tomar banho. Então, ela vai ficar feliz. Ah, eu vou botar alguma coisa lá na internet. Uma sacolinha. Gente, a previsão não falava chuva. Mas olha que eu vou dormir com esse barulhinho. Escuta. Eu fiquei com medo de molhar aqui o aparelho, né? E ele não pode pegar chuva. E por enquanto, ele fica aqui na parte externa. A gente vai ainda bolar alguma coisa pra deixar ele dentro de casa. Mas assim, eu garanto que ele não vai molhar. Porque a previsão não falava que era chuva. Mas vocês não estão entendendo o pé d'água que tá caindo. Falar aí com a cara de palhaça, entendeu? Ô, gente. Eu fiquei até tarde ali com lanterna molhando minhas bananeiras. Porque elas precisavam ser molhadas. Se a previsão tivesse falado chuva, eu não teria ficado com a lanterna ali fora. E aí, eu também senti uma idiota. Mas tudo bem. Tá tudo certo. Melhor assim do que sofrer de seca, né, gente? Não vou reclamar lá, hein? Mas é que eu não deveria ter ficado... Não precisava ter ficado tão tarde da noite na lanterna molhando a minha bananeira. Vou notar, ó. Tô sem nada no rosto agora. Essa semana eu peguei um solzinho. E eu peguei um solzinho aonde? No rosto. E, ó. Tá vendo? Por isso que o meu rosto ficou mais vermelhinho. A minha pele, ela é bem sensível pro sol. Então, qualquer coisinha. Tipo, tava um mormaço, sabe? E aí, a minha pele já dá uma gritada. Mas, sim. Dois, três dias, ela volta a ficar branquinha de novo, tá? Mas, ah lá, então. O rosto vermelho. É por causa disso, tá? Depois de jantar, eu pensei que eu não vou tomar café hoje. Mas, gente, eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu não tenho certeza. Eu sou viciada em café. Só que eu tava com quase metade da garrafa ainda tava cheia. Falei, ah, não vou passar café, não. Peguei a minha leiteira. E aí, eu esquentei aqui na boca do fogão mesmo, sabe? Olha isso. Fui pegar a minha leiteirinha, né? Pra esquentar o café agora. Eu gosto muito do café passado na hora, tá? Mas, eu não vou fazer café. Me deu vontade de comer, tomar café com docinho. Eu tô pra ficar menstruada, tá? Aí, falei, quer saber? Eu tenho o resto de café na garrafa. Vou esquentar o leite na minha leiteira. Aí, assim, eu gosto, entendeu? Esquentar café no micro-ondas, eu não tenho problema com nenhuma comida requentada, tá, gente? Mas, o café em si, eu não gosto. Eu acho que fica com um gosto diferente. Mas, assim, esquentado no gás, eu acho que fica ok, entendeu? Óbvio que eu prefiro um café bem passadinho na hora. Mas, pelo horário e tudo, eu falei, vai assim mesmo. Aí, tá, fui pegar isso aqui. Ficou uma perereca atrás da minha máquina de lavar louça. Só que ela tá maior, entendeu? Tem uma que, semana passada, eu encontrei ela lá no sofá, na cortina. Eu tô achando que ela tá morando aí na minha casa, gente. Aí, o que aconteceu? Ela precisa de água, né? E aí, a minha pia tava com um pouquinho d'água. Eu tô achando que ela foi ali tomar água. A Laíne, que nojo. Ficou assim, que nojo, gente. Mas, o que eu posso fazer, entendeu? Tentei achar ela. Ela tá, eu acho que ela foi pra trás da pia e encostou assim, entendeu? Entra a pia e a parede, porque eu não consigo ver ela. E é isso. Então, a gente vai tomar um cafezinho noturno. Com a pererequinha aqui, ó. Mas, eu tô achando que é a mesma perereca do sofá. Será que a gente tá vivendo na mesma casa, esses dias, tudo? E é isso? Se tu for naquele mercado que eu filmei pra vocês, Santos Club, pode comprar esse aqui, ó. Pensa num trenzinho gostoso. Essa bolachinha aqui, ó. Tanto que eu como uma bolachinha, que é tipo, é, degustar, entendeu? Uma bolachinha pra degustar. Gente, que é muito gostoso. Aí, eu faço o seguinte. É a bolachinha do merecimento, eu falo. É uma bolachinha, só que como eu começo pra menstruar, eu mereço mais uma. Entendeu? Mas, vale cada centavo. Super aprovada. Uma delícia. Meu cafezinho tá quase. Eu deixo na geladeira porque eu detesto, detesto, comer bolacha mole. E também não gosto de chocolate mole. Eu gosto de chocolate na geladeira. Ah, dizem que chocolate não pode na geladeira. Eu gosto de chocolate na geladeira. E agora, a minha preocupação é, a perereca tá na minha casa. Pensa num investimento maravilhoso, foi essa leiteirinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vendo, borbulhando café, aí eu prefiro assim, café quente assim, do que esquentar no micro-ondas. E sim, gente, tá passando no futebol e eu acabei de botar a TV, né, na programação normal, né, da televisão. Eu tava assistindo o vídeo no canal de uma amiga e agora vou tomar meu cafezinho quente. Vale bem a pena, tá? Essa leiteirinha aqui vale super a pena. Na meia, ó, café quente, pelando do jeito que eu amo e duas bolachinhas deliciosas. Agora sim, ó, minha bolachinha, deixa eu desligar essa TV que eu botei num canal normal. Bolachinha deliciosa e o café. Hum, durinha do jeito que eu gosto. Aí vou esperar uma meia horinha. Vou ver mais alguma coisa na TV. Vou escovar o dente e vou dormir. E amanhã, quando eu acordar, tem uma novidade. Uma mega novidade. É isso. Meu amor, vamos mimir? Mãe vai pra caminha? Vamos pra caminha com a mãe? Vamos? A mãe tá indo, tá bom? Você vai vir também? Vem, mimir com a mãe. Ô, gente, o colchão ainda se encontra aqui no corredor. Porque vira e mexe, ele vai pra sala. A mãe vai mimir, amor? Vem? Vem? Vem mimir, curia? Vem, mimir? Vão fazer um xixizinho pra mimir? Vão fazer xixizinho pra mimir? Vamo, mimir? Pessoal, agora a gente vai mimir. Até amanhã, né, pessoal? Aí a mamãe tem o travesseiro da mamãe. A mamãe dorme agarrada com aquele travesseiro. E aquele outro da dona Laila. A gente dorme agarradinha, pessoal. Vamo mimir, meu amor. Vamo mimir? Eu sei que tem gente que não suporta cachorro em cima da cama e tá tudo bem. Cada um com o seu problema, né, gente? Mas eu, a Laila, amo dormir agarradinha com a minha neném. Alexa, apagar todas as luzes. E se tem uma coisa que a Laila é, gente, ela é parceira pra tirar cochilo. E então, período da manhã, ela é puro denguinho. Olha que amor. Bom dia. Dia seguinte por aqui. Acordei cedinho. O tempo eu vou mostrar pra vocês como que tá. Tá tudo uma neblina, né? Muito fechada. Eu não consigo mal ver a casa da mãe. Tão fechada que tá a encerração hoje. Bem fechado mesmo. Tá um dia bonito. E hoje eu tenho compromisso na cidade. Eu preciso ir na cidade. E é essa, né, gente? Morar no interior. O qual... Dificuldade. É que a estrada fica com lama. Só isso, tá? Tirando isso, não tem mais um ponto assim. Mas faz parte. Vamos fazer um rali com a Laini, entendeu? E é sobre isso. Na verdade, eu não sei se eu vou levar vocês comigo. Porque quando eu gravo, eu gravo lá pra outra rede social. Que, se tu não me acompanha, arroba casa da Laini, tá? Me acompanha lá. Eu vou na loja e divulgo os produtos da loja. Isso também faz parte do meu trabalho. Então, ah, Laini, como tu faz um salário no final do mês? Visualizações e também as publicidades que eu faço, né? Sou muito grata por isso. Mas agora, eu preciso mostrar pra vocês uma coisa que chegou aqui em casa. E que eu estou muito, muito ansiosa pra testar esse daqui. Deixa eu mostrar. Eu fechei aqui, ó. Pô, primeiro tá friozinho. Mas se não, a Laila vai lá pra cima do deck. Ó, vendo? Pura neblina. O lado bom. A Ravena, ela ama. Ama um tempo assim, ó. Ela é bem úmida, né? É uma planta úmida. Então, ó, tá felizona da vida. Ela tomou o banho dela. E tá lá pegando um sereninho. Agora, vamos abrir o quê? O robô. Sim, um robô com mapa. Eu já tive alguns modelos de robô, mas eles nunca foram com mapa. E assim que lançou o robô aspirador, eu comprei um robô. E aí, quando eles... Os primeiros modelos, não existia mapa mesmo, tá? Todos eles, minto. Tem um que eu vi que vende na Shopee. Eu acho que ele é 70 reais. Um negocinho desse tamanho assim, ó. Esse eu nunca testei. Mas a grande maioria desse robô aspirador, no tamanho padrão, a sucção deles é muito boa, tá? Eles realmente sugam. A promessa deles é cabelo, pelo. E aqui em casa, tem grãozinho de areia, ele suga também. Qual que é o problema do robô sem mapa, tá? Que lá no apartamento era muito maravilhoso. Porque, Laila, gente, pequeno, né? Tu liga o robô e aí deixa ele trabalhando. Por mais que ele não vai ter uma sequência, às vezes, muito lógica, pelo tempo que ele tá naquele ambiente, ele vai sugar tudo, sabe? Ou vai esquecer algum cantinho ou outro, mas a grande maioria ele vai sugar, tá? Então, sucção deles são boa. Eles são bons pra ambiente pequeno. Quando eu vim aqui pra casa, a minha casa aqui, elas são como dos maiores, sabe? Exemplos, quarto. O meu quarto, ele é grande. Então, o meu quarto, ele é a largura total da minha casa, entendeu? No meu quarto, tu pode botar ele de manhã, o que não tem mapa. Ele passar o meio dia todo, ele vai ainda faltar algum canto lá dentro. Na cozinha, então, chega a me irritar. Por quê? Porque tu tem que ficar cuidando, porque ele não vai em todos os cantinhos. Então, por isso, se tu tá pensando em investir num robô, se for ambiente menores, pode pegar o sem mapa, que tu não vai passar tanta raiva. Porém, se tu tiver condições de investir um que tenha mapa, vai facilitar muito a tua vida. E eu fiquei muito feliz com esse recebido aqui. Eu acho que ele vai me ajudar bastante. E por ele ter um mapa, ele é cheio das tecnologias, tá, gente? E é claro que a gente ganhou o cupom. Tá valendo pra toda a linha robô 30% de desconto. Se for o pagamento no Pix, tu ganha mais 5%. E lembrando também que eu tenho o link, né, no site 10% em todos os outros produtos. Mas na linha robô é 30%, gente. Fiquei bem feliz com esse cupom que eu consegui pegar pra vocês. Agora sim, estrela do bolo, né, gente? Olha a coisa mais linda. Depois eu tiro isso aqui. Veio cheio de acessórios, tá? Veio com filtro extra. Veio também com paninho extra. A escovinha. Veio com essa daqui pra fazer a limpeza também. Essa aqui é a base, né, que ele vai carregar. O que me chamou a atenção? A qualidade de tudo super embalado, gente, nesse pacotinho aqui, ó. Não sei se esse aqui é papel ou é um plástico. Pensa no capricho. No capricho. É o robô mais top da linha deles atual, né? Esse daqui é RCV5. Então, ele é o modelo mais atual deles. Assim, ó, gente. Choquei na qualidade. Ele é pesado. Ele é um robô bem pesado, assim, né? Pra categoria robô, tá, gente? Não é que ele é pesado. Mas agora, botar, carregar. E vamos... Eu vou ter que, gente, ler o manual. Até o manual vem embalado no pacotinho. Pra vocês terem noção da qualidade. Esse eu vou ter que, sim, dar uma estudada. Por quê? Porque ele é muito tecnológico, entendeu? É cheio da tecnologia. E a Lain vai ter que estudar um pouco sobre ele. Mas a ansiedade que eu vou estar aí pra trabalhar, vocês não estão entendendo. Coloquei o bichinho ali, ó. O que acontece? Preciso baixar o aplicativo. E preciso entender como é que ele funciona. Confesso que essa parte eu já não sou muito fã, não, tá? Não sou da tecnologia. Mas vamos lá. Vai dar certo. Vai dar bom. Bom, eu confesso que essa é a parte que eu não gosto. Não gosto mesmo. Não tenho habilidades pra isso, entendeu? Não. Tenho sim. Tenho sim. Me virou. Me virou super bem. Não, tecnologia não é comigo, tá? Não, não sou muito da tecnologia, não. Mas vamos lá. Tem aqui, ó. Tem o passo a passo. É só lá em seguir esse passo a passo. Primeiro, baixa o aplicativo. Baixei o aplicativo. Ok. Tá baixando, ó. A parte que eu não sou nada tecnológico. Vamos lá. Simplesmente nesse momento eu pensei, por que que eu não prestei atenção na aula de inglês? Por que, Alain? Rindo de desespero. Olha a situação. Botei a caminha da Laila aqui. As caixas estavam no chão. Já tirei tudo do chão. Deixar esse chão bem livre. Porque ele vai fazer o mapa da minha casa agora, né? Primeiro é deixar ele dançar dentro de casa. Aí, ó. Botei as caixas das compras também pra cima. Tudo o que não fica no chão, né? Pra ele fazer o mapa bem certinho. Aí, depois tem o chinelo no chão. Entendeu? Não precisa me preocupar com isso. Ele desvia a decisão de obstáculo. Mas eu quero que ele faça o mapa bem certinho da casa. Então, eu tirei tudo, ó. Vou tirar também, levantar. Levantei o colchãozinho da Laila. Deixei a sala toda livre. A raçãozinha dela tava ali. O pote da comida, ó. Levantei. Agora, eu vou tirar esse colchão aqui, ó. Que ele fica aqui no corredor. Porque a gente vive com ele na sala, né, Laila? Aí, o que acontece? Eu vou botar ele lá em cima da minha cama. Pra deixar a casa toda livre. Pra ele fazer um mapa bem legal. O robô foi lá pra dentro dos quartos. Aí, eu voltei pra cozinha. Tirar as coisas de cima da mesa. Da bancada. Quero deixar a cozinha organizada. Porque tô indo pra cidade gravar. Só que, gente. Eu tô doida pra chegar em casa, assim, ó. Me estarrar no meu sofá. Então, eu quero deixar tudo organizado. Pra quando eu voltar, eu deitar no meu sofá. E esquecer do mundo, sabe? Tá me dando uma cólica que vocês não estão entendendo. Essa roupa. Tanto as toalhinhas como as minhas roupas. Eu lavei ontem. Já tava seca. Porém, eu não tinha tirado do varal. Sim, gente. Acontece, às vezes, da minha roupa fazer aniversário no varal. E aí, quando eu acordo empolgada, motivada, vou lá, arrumo. E é sobre isso. Eu vou esvaziar aqui a máquina pra colocar essa louça ali já aqui dentro. E aí, eu vou fazer um almoço ou alguma coisa rápida pra mim comer. Vou contar pra vocês. Minha energia hoje tá baixa. Não sei o que aconteceu. Na verdade, eu acho que eu vou ficar menstruada. Acho, não tem certeza, né? Que eu tô ficando menstruada. Deve ser isso. Porque a energia tá bem, bem baixinha. Sabe aquele dia que eu ia ficar quietinha na tua? É o dia de hoje. Tipo assim, pô, acabei de receber um robô top do jeito que eu queria. Porque eu queria muito esse robô. E sempre quando eu trabalho assim, eu fico muito feliz. Mas hoje a minha energia tá baixa. Então assim, ah, falei pouco, vou falar muito ainda aqui. Porque ele é muito top mesmo. Mas hoje a minha energia, não sei dizer pra vocês o que aconteceu. Tá baixa. Faça parte, né, gente? Nem todo dia a gente tá feliz. Nem todo dia a gente tá empolgada. Mas é assim, temos que reagir com a vida, né? Não podemos deixar muita tristeza pra tomar controle da gente. Então assim, já dei uma boa almoçada toda na casa. Eu tinha levantado tudo pro robô passar, fazer o mapa da casa. Agora eu já botei tudo no seu lugar. Lá pra dentro tá tudo arrumado. Eu deveria passar um opo, no mínimo um opo spray, sabe? Já que o robô passou aqui super bem. Pensa na potência, tá? Top, top mesmo. Já que o robô passou, aspirou tudo, eu deveria passar um opo spray. Só que eu não vou fazer isso porque eu tenho capacidade, né? Então, vou comer alguma coisa. Ah, vou recorrer aqui, porque tá fazendo aqui na minha máquina. Ah, acontece que estão vendo secar. Eu não botei secante, né, lá aqui pra ser secante. E pó de plástico, assim, ela não seca tão bem não, tá? Que é de vidro, louça, ele é muito bem, mas pote não. E como eu preciso ir pra cidade, vai ser um almoço bem rapidão, gente. Vai ser pão com ovo, de uma forma que fica bem gostosa. Eu já mostrei aqui no canal. Eu tô gostando muito dessa alface americana. Eu acho ela mais crocante, sabe? Então, ah, tu não gosta de comer alface, investe nessa americana aqui. A crocância dela vai ser que eu acho que tu vai gostar, sabe? Gosto também do outro alface, claro. Não é a minha comida preferida, né? Não vou ser hipócrita. Porém, essa americana é bem gostosa. Olha como é que tá o tempo lá fora. Tá vindo uma chuva ali, ó, tá vendo? Ah, e a pessoa que precisa ir pra cidade. Com esse climinha aqui, ó, dá preguiça, tá? Confesso que dá preguiça. A gente volta e pensa o seguinte. Ainda bem que tem serviço, minha filha. Então, vai, ó, sorrisão no rosto. Amo o que eu faço e é isso. Almoço. Tô fazendo almoço pra mim aqui, ó. Eu já mostrei aqui no canal. Volto aí uns vídeos anteriores. Bem rapidão. Molho de tomate, ovo, queijo. E depois bota um pão aqui em cima. Aí, lavei alface e tomate. E esse vai ser meu almoço de hoje. Eu já passei um cafezinho, delícia. Olha aqui. Já chegou dando like? Dá um likezinho pra lá ainda, pra me deixar feliz no dia de hoje também. Meus vídeos não tão... O último não foi legal o like. Faltou um pouquinho de like, gente. Deixa eu curtir. Eu coloquei o pão um pouquinho na airfryer. Ficou, ó, sequinho, sequinho. Deixa eu cortar aqui na pia. Certeza que é porque eu vou ficar misturada. Então, bora começando a dar cólica, sabe? Mal humor. Não mal humor, mas tipo assim, a energia tá baixa. Exatamente o que tá acontecendo agora. É... Tu pode girar esse pão e fazer torradinho aqui dentro também, tá? Mas eu queria botar ele na airfryer, então eu não passei ele aqui hoje. E é só. Isso aqui fica muito bom. Visivelmente, não. Não fica bonito. Mas fica gostoso. Fica bem gostoso mesmo. Fica tipo uma pizzazinha, sabe? Uma delícia. Aí, pra dar o equilíbrio na vida, né? A gente vai escolher, a gente vai colocar o alface. Esse alface americano aqui, ó. Cara, esse aqui eu gosto de comer. Não é que eu não gosto de comer o outro, mas esse aqui eu acho ele bem crocante. Fica gostoso, sabe? Então, aí, ó. Uma dica. Compre alface americano. Tá um salzinho. Minha salada. E esse vai ser o almoço da Alain. Tô pronta. Vocês vão ver o barulhinho da máquina. Deixei ali... Ela não tá lavando. Ela só tá dando aquela água spray, sabe? Pra deixar mole a louça. Tô pronta. Ó. Tô com a blusa verde. Só que agora eu botei uma blusa de linha. Tô falando de uma linha normal. Bora gravar na cidade. Não vou levar vocês, porque lá, né? Ela me contrata pra outra rede social. Alain, eu quero ver. Coloca. Arroba a casa da Alain, que tu vai ver tudo, todas as novidades, gente. É uma loja que eu piro. Cabeção. Poderia morar ali na loja. Porque é fina de costo. É da região. Porque, assim, gente. É cada coisa linda. Cada coisa linda. Eu piro toda vez que eu vou lá, tá? Minha maravilhosa vai junto comigo. Aí a gente já vai aproveitar pra fazer algumas voltas que a gente precisa fazer de novo, né? Então, sempre quando a gente sai, quando eu vou pra uma cidade, a gente sai sempre ou eu e a mãe ou eu e o pai pra agilizar a vida de todo mundo, entendeu? E é isso, gente. Vamos despedir de vocês aqui. Muito, muito obrigada. Se tu ficou até o fim desse vídeo comigo, é sempre um prazer ter vocês aqui em casa. A energia de vocês me ajuda bastante. Gravar pra vocês. Mas que na hora que eu tô gravando, né? A gente conversa depois que o vídeo tá no ar, que a gente vai pros comentários. E aqui, já deixa eu curtir também, que eu amo conversar com vocês. Amo quando vocês deixam curtir pra lá, né? É muito importante. Mas o fato de eu estar gravando e conversando agora, eu tô conversando com a câmera. Mas a sensação é que tem uma amiga aqui na minha frente e eu tô conseguindo desabafar, conversar, mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Fico muito feliz que vocês gostam do meu trabalho. Obrigada de coração mesmo. Um beijo. No próximo vídeo é dia dos pais, né, gente? Então, vou gravar a gente fazendo as receitas, que vai ter sobremesa. Vou gravar a minha mãe fazendo alguma comida, algum prato diferente que ela for fazer, eu vou gravar pra vocês. E a gente se vê no domingo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!